Ah, moleque, você é um escroto. Ontem você tava falando que me ama e hoje você tá aí postando foto com essas vagabunda. Qual convida que você tá cuidando muito do que não é silva? Ah, Leilton, vai tomar no seu cu. O que é, o que é que primeiro te come e depois mete o pé? Que falar que te ama no puro migué. Sabe quem é, piranha? Leilton, não é mulher? Primeiro te come e depois mete o pé que fala que te ama no puro migué. Leilton, não é mulher? Essa carinha de anjinho me deixou apaixonada Não sabia eu que ficaria abandonada Me usou e me largou lá no baile do Elipa Confesso que naquele dia o DJ outro me deixou ilustrar Confesso que naquele dia o DJ outro me deixou iludida Sabe quem é piranha? Ela e o Toné mulher Primeiro te come, depois mete o pé que fala que te ama no puro misto Depois mete o pé que fala que te ama no puro migué Obrigada 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 Obrigada